Sempre pagamos, sempre pagamos comissões aos agentes, isso é em todo o mundo, porque naturalmente se eu, um agente tem um jogador, e hoje todos os jogadores têm o seu agente, e se o agente lhe disser, olha que eu não pago comissão, eu nunca mais vejo esse jogador, isso é evidente, isso não é o futebol do Porto, isso passa-se com todos. Agora, nós pagamos essas comissões com toda a transparência, só pagamos quando nos dão o documento comprovativo de que estão legalizados para poderem receber, e pomos nas nossas contas, que são auditadas, e estamos na CMVM porque queremos, porque não somos obrigados, porque queremos. Agora, transferências, comissões, sempre houve. Olha, eu posso lhe dizer, por exemplo, que houve um empresário que nos últimos, em dois anos, em dois anos, ganhou mais de 10 milhões de euros de comissões, e ninguém contestou. Agora, e sabe o que é? Eu não choro esse dinheiro. Eu tenho pena, ou pena não tenho porque eu nunca gosto de vender, mas se tiver necessidade de vender e tiver que pagar 10 milhões de euros de comissão, que é 10%, é sinal de que eu vendi 100 milhões. E isso aconteceu no futebol do Porto, com só empresário, que em três negócios, e eu até lhe posso dar o número para não estar a fazer, para estar a dizer coisas incorretas. Foram, em três negócios, em três anos, foram 11 milhões e 79 mil euros. Ele quer dizer quem foi empresário? Ou não vale a pena pôr nomes? Não vale a pena. Mas ganhou esse e ganharam muitos outros, é o que se diz que os empresários hoje ganham. Ganham todos. Nós pagamos entre 5% e 10%. 5% é o mínimo que qualquer um aceita, e 10% é o máximo que nós pagamos. Agora, eu não conheço nenhum empresário, nenhum, e se calhar nas outras atividades também, não conheço nenhum empresário que agora tenha os seus artistas e os coloque e não receba uma comissão. Portanto, nós pagamos, volto-lhe a dizer, com contas auditadas, estudo oficial, não há pagamentos por fora, como se diz na gíria, só pagamos perante um documento legal e oficial de quem recebe. Portanto, vai continuar a ser assim. Mesmo com os jogadores da formação, Presidente? Com os jogadores da formação, nós não compramos jogadores da formação. Nós não compramos. Nós, por exemplo, os jovens que temos na equipa B, são jogadores que vêm para o futebol, para o deporte, com uma opção de compra. Não os compramos. Vêm com uma opção de compra. Se entendermos que o jogador tem valor que justifica a opção, nós compramos e aí sim pagamos comissão, porque senão o empresário não aceita fazer o contrato nessas condições. Porque, sabe, se vão optar e eu não recebo nenhum, eles não andam a trazer jogadores daqui e dali e para o porto e para qualquer outro clube. E eu não conheço nenhum empresário que não receba comissões, nem conheço nenhum clube a quem os empresários coloquem os jogadores, vendam os jogadores e não recebam comissão. Eu estava-lhe a falar de um caso concreto, porque se fala muito nas redes sociais, tem a ver com o Rubem Neves, por exemplo. Sem estar a pôr nomes, mas o Rubem Neves. O que é que fez o Rubem Neves? Pronto, o que se fala muito nas redes sociais é que veio da formação e, enfim, apesar de tudo, teve um empresário depois disso. Como é que é esse processo? É preciso explicar o processo? Um jogador que vem da formação e chega à formação tem empresário. Hoje, qualquer dia, vai haver empresários à porta das maternidades, pelo menos para os filhos dos jogadores. que têm mais probabilidades de ter jeito. Agora, qualquer miúdo hoje... Esse é um processo normal, então. Não vamos explicar, já que falou num caso concreto. Qualquer miúdo tem um empresário. Qualquer miúdo tem um empresário. E esse empresário, quando o jogador vem da formação, mas acaba o contrato, se firma o contrato em determinadas condições. Eu pergunto, por exemplo, no caso que me falou concretamente, o Rubem Neves, é jogador representado pelo Jorge Mendes. E até lhe digo em concreto, no ano passado, o Sr. Jorge Mendes propôs uma venda do jogador, propôs uma venda do jogador por determinada quantia, mas pôs logo, como condição para tratar disso, que tinha que receber 10%. Não aceitava receber menos. Portanto, vindo da formação ou não, o empresário, quando faz contrato ou quando o negocia, o empresário quer receber a sua comissão. Eu não conheço nenhum que não queira. E falei-lhe neste caso agora concreto, porque foi o Sr. que falou... É o que mais fala. Agora, o Rubem Neves, no ano passado, até me foi dito que havia um clube interessado e que se concretizaria o negócio, mas o empresário disse-me taxativamente, e eu faço isto, mas a comissão é 10%, porque, obviamente, se 10 é o máximo, se eu puder pagar 9, não pago 10, e se puder pagar 8, não pago 9, não é? Portanto, para lhe dizer que venha da formação ou não, o jogador, o facto devido à formação, não tem um contrato vitalício como era de antes, que o jogador era do clube e pronto, e era do clube. Pois não é assim. Não, o jogador tem um contrato, tanto faz ser da formação como não ser, quando termina o contrato está livre. Quem contesta, dá a ideia também, Presidente, que neste momento o clube escolhe mais os empresários que os jogadores. Não, não é verdade. Não é verdade. Nós temos, desde que o jogador nos interesse, e como a mim tanto me faz pagar a este como a aquele, há empresários a quem eu pago, e, olhe, e mal os conheço. Agora, a mim, o que me interessa é o valor do jogador. Eu queria pagar muito a todos, que era sinal que tinha bons jogadores, que tinha bons jogadores. Agora, preferir, olhe, eu não prefiro nenhum, porque eu prefiro em jogadores que joguem. Desde que joguem... Mesmo que os empresários tenham laços familiares, Presidente, à administração, à funcionária, para si trata, é igual. Mas, se o senhor amanhã me apresentar um jogador, mesmo sendo o diretor da Porto Canal, eu arranjo maneira de também o compensar. Agora arranjo-me um jogador, agora quero lá saber se é familiar, se é meu amigo, se é meu inimigo. Eu já fiz transações com pessoas, com empresários que não gostam. Mas a mim não me interessa se eu gosto ou não do empresário, eu não quero saber de onde tenho nada que gostar. Eu tenho é que fazer o negócio. E feito o negócio, obviamente que pago a comissão que for combinada. E, transparentemente, não há nenhum negócio que não esteja, a comissão paga, seja a quem for, nas nossas contas, que, repito, são auditadas, e as nossas ações estão na CMVM, porque queremos que não é obrigatório. Acha que esta contestação que tem surgido, os adeptos e não só, tem muito a ver também com este negócio da televisão e das operadoras em relação ao futebol? Há mil milhões de euros que entraram, enfim, neste mercado dos três clubes grandes. E acha que isso... E acha que os sócios é que contestam o entrar dinheiro? Não. A contestação também surge muito nesta perspectiva, e tem havido nesta perspectiva. Você, um comunicado que o Porto fez, por exemplo... Aí não estou de acordo. Eu, toda a gente do Futebol Clube do Porto, toda a gente do Futebol Clube do Porto, não tem uma exceção, uns por mensagens, outros por escrita, outros pessoalmente, nos deram os parabéns pelo contrato que fizemos com a MEU. O Futebol Porto ontem emitiu um comunicado onde deixava, enfim, no ar a ideia de que estas notícias têm vindo a público. Sério? Não confundam. Mas estas notícias, pois, levam a que os adeptos façam questões. Não, não levam, não, que os adeptos não são parvos. Não são parvos. Não tenho nenhuma carta de um adepto. Há os blogs que não têm rosto, não têm cara, não têm clube, pode lá pôr o que quiser. Agora, é evidente que nem toda a gente gostou. Pois, se eu tinha um operador que me pagava por ano 18 milhões e nós assinamos um contrato com a MEU por 41 milhões e meio, naturalmente que quem tinha esse mesmo negócio por 18, pagava 18, que depois já queria cobrir, já queria cobrir os 41 e meio. Estava a fazer um negócio da China, pagava 18 por uma coisa que mesmo para ele sabia que valia mais. Portanto, é evidente que quem ficou nesse gozo, nessa situação, não gostou. E se perneia. Mas há alguma relação entre isso e as notícias que têm vindo a público? Não faço ideia. Eu não sou eu que ponho as notícias. Agora, em relação à contestação, não vi ninguém contestar. Pelo contrário, repito, então se eu tenho um contrato em que recebo 18 milhões por ano e o mudo para um que vou ganhar 41 e meio, ainda mais com publicidade das camisolas, algum sócio do Futebol Clube do Porto ou Adepto pode contestar isso? Não entendo. Sinceramente, não entendo. E sabe qual a importância desse contrato? É que a passagem de 18 para 41 e meio, mais as camisolas, mais o valor das camisolas, que não está incluído, que esse contrato nos deu, vai nos permitir uma maior estabilidade na equipa, vai nos permitir manter mais tempo os jogadores no plantel, porque já não há aquela necessidade, permente, de sabermos que entramos com déficit. Não, olha, pelo menos entramos com a diferença que vai dos 18 para os 41 e meio, e para além da garantia que temos de ter mais uns milhões, pelas camisolas. Isso não é, já não é para fazer estádios, nem piscinas, nem pavilhões que estão feitos, isso é para garantir a estabilidade da equipa e não haver a necessidade de jogadores que nós não queremos que saiam, sermos obrigados a deixá-los sair. Ainda assim, Presidente, apesar desses milhões todos, o passivo tem aumentado, o orçamento está controlado, o Porto vendeu sempre muito, ganhou muitos tipos, bateu recordes de receitas, e como é que o passivo aumenta? Eu acho engraçado, e não sei se foi buscar as suas perguntas aos blogs. Não, nem dentro, nem fora. Nem dentro, nem fora. Não, mas então eu conheço, porque contava, como já vi, eu não vejo blogs, nem Facebook, não tenho nada disso, mas mostram mais vezes. E disseram-me que, hoje estávamos a falar, falar nos blogs, e sobre que os sócios podiam estar preocupados com o passivo. Olha, eu vou-lhe dizer, eu vou-lhe dizer o seguinte, em 2013, 14, o Futebol Clube do Porto tinha de capitais próprios 33 milhões negativos. 33 milhões. Em 2014, 15, subiu o passivo, só que duplicou o ativo, e em vez de 33 milhões de capitais próprios negativos, passou a ter 83 milhões, 103 mil, 919 euros de capitais próprios positivos. Portanto, se me diz que em 2013, não é os sócios, era nós, estávamos preocupados, estávamos. Por isso é que fizemos uma inversão, aumentou o passivo e aumentou o ativo. Você, se dever mil, mas tiver dois mil na carteira, não se preocupa com o que deve. Não é isso que eu aflige. Agora, se for ao contrário, se tiver mil e dever dois mil, é que é preocupante. Agora, como o nosso capital próprio é positivo, em 83 milhões, é o melhor dos três grandes, é melhor dos três grandes, o passivo do Benfica, já agora, estou indo aqui, não é nenhum missal, são os apontamentos, O passivo do Benfica são 429 milhões, o do Futebol com o do Porto são 276, também tem capitais próprios positivos, embora muito menos que nós. Mas, mesmo com este passivo, o Benfica tem capitais próprios. Se um clube que tem os capitais próprios de 575 mil euros, então, se nós com 83 milhões tínhamos que estar preocupados, um que só tem 575, eles não estão preocupados, porque eles sabem o valor dos ativos e o que podem melhorar os ativos. Agora, tem um passivo quase o dobro do nosso, não é quase, mas 80% acima de nós. Mas, alguém questiona ou pergunta, não, o que me interessa a mim não é o passivo, é que o ativo seja superior ao passivo, que é o caso, portanto, perfeitamente tranquilo. E o ativo são títulos, Presidente, o Futebol do Porto nos últimos três meses. Não, isso não está contabilizado. Não está contabilizado, isto é sem títulos. Isto é sem títulos, porque os títulos não lhes dão valor material, porque os títulos não são valores materiais. São taças que podem ser de cortiça, que se representarem vitórias das nossas equipas, não têm valor que caiba no orçamento. Agora, o que quer dizer com essa observação, é que os sócios querem títulos. Não é os sócios, sou eu. É você também. É você também. Agora, é óbvio, é óbvio que ninguém ganha sempre. Agora, também é óbvio que eu quero ganhar sempre. E se não sentisse, e se não sentisse, repito, que é possível voltar a ganhar, pondo direito aquilo que não está direito, formando uma equipa, à imagem do caráter dos jogadores do Futebol do Porto, com o valor necessário que o Futebol do Porto volta a ganhar. Foi um erro que cometeu o Presidente. Se é que assume esse erro de ter dado poder a mais um treinador? O que é que correu mal com o Roland Lepetegui, por exemplo? Olha, se calhar foi isso. Se calhar foi isso porque o deixei contratar jogadores, que ele me garantia que eram jogadores, porque senão não os queria. Ele me garantia que eram jogadores para jogar, e que fazia uma grande equipa com esses jogadores. Alguns nunca jogaram, alguns nunca jogaram, e o que é certo é que não resultou, porque se não joga na equipa do Futebol do Porto, é um falhanço. Agora, de facto, eu contratei jogadores que não conhecia, só fiado no parecer dele, como o caso... O Adriano Lopes. Ouviu falar... Mas o Adriano Lopes é um caso conhecido, que ele queria, era fundamental na equipa, era fundamental, fez-se um esforço financeiro enorme. Também o fiz porque o empresário garantiu que se ele não desse aqui, que o vendia pelo mesmo dinheiro antes de nós o termos de pagar. Portanto, é um negócio em que, pronto, fomos, no bom sentido, enganados. No bom sentido, porque não foi com o espírito, naturalmente, de enganar. Mas em que falhou? Falhou a opinião do treinador acerca do jogador, e falhou o empresário que garantiu que o vendia pelo mesmo preço, e não vendeu, que ele ainda é nosso, embora agora esteja a jogar no Vila Real. Agora, por exemplo, eu vou-lhe perguntar. Sabe quem é o Campanha? Sim, o Campanha, sim, jogou na equipa B o ano passado. Jogou na equipa B. Pois, foi um dos que eu acreditei que era um jogador para o Futebol Clube do Porto, que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, mas como confiei, como confiei na escolha de jogadores, esse foi um dos eleitos do seu Lopetegui. Agora, diz-me assim, a culpa é de Lopetegui? Não, a culpa foi minha que confiei em quem não devia. Agora, isso não volta a acontecer. Isso não volta a acontecer. Nós estamos a fazer já. Eu disse à Vias, aos jogadores, e é o seguinte, esta época acabou. Já falou com os jogadores? Já falei. Esta época acabou. Já nem a taça tem significado. Não, não é ganhar nem a taça. Esta época acabou. E agora tem seis jogos, tem seis jogos, no final da época, de pré-época, para mostrar quem tem caráter e valor para jogar no Futebol Clube do Porto. E quem não demonstrar o caráter que as equipas de Futebol Clube do Porto, sem exceção, todos têm que ter, não ficará no Futebol Clube do Porto, chame-se o que se chamar. E alertei que estes seis jogos têm que ser de pré-época, de mostrarem o caráter e de preparação para uma final, que o Futebol Clube do Porto tem que fazer uma mobilização geral e ganhar. e ganhar. Porque não é o campeonato, mas é a taça de Portugal, que é, em qualquer país, a segunda prova. E não venham dizer que não tem importância quando outros ganham a taça da Liga e só não é feriado, porque se calhar é o domingo. O domingo já é, por natureza. Agora, não tenha dúvida nenhuma, nós já sabemos o que queremos, nós já temos jogadores, contrenadores e os responsáveis, parte do, obviamente que não lhe vou dizer quem, que farão parte do plantel da próxima época. Estavam a falar de jogadores deste plantel ou outros? Não, jogadores que não estão no Futebol Clube do Porto, que farão parte do plantel do Futebol Clube do Porto. Muitos dos que o Porto tem emprestado. Porque não temos, se calhar alguns também, porque não temos necessidade, não tivemos necessidade de alguns jogadores de os pôr a jogar para ver o seu valor. Hoje, todos nós sabemos que o Otávio, que lhe chamam Tavinho, que está no Guimarães, que é um grande jogador. Agora, se não o tivéssemos emprestado ao Guimarães, ele nem na vez estava a jogar. Ele não teve uma oportunidade com o seu Lopetegui. Por isso é que eu emprestei ao Guimarães, porque eu achava que ele tinha valor, porque via, e ele achava que não, não punha a jogar. A única solução para tirar dúvidas foi pô-lo a jogar a alto nível no Guimarães, onde ele tem sido quase sempre o melhor jogador. Portanto, Presidente, inverter o modelo em que os jogadores da formação e jogadores do clube, jovens foram emprestados e vieram para cá jogadores emprestados de outros clubes. Não tem nada a ver, como no ano passado, estamos a falar do ano passado, mas mesmo do ano passado não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os jogadores que nós colocamos, por exemplo, o Rafa, o Rafa, defesa esquerda da Académica, toda a gente sabe, não é preciso ser um expert de futebol que vai ser um grande jogador. Ou tem dúvida? Vai ser um grande jogador. Agora, neste momento, com o Lyune, e o Maxi não jogava. Então, preferimos, mesmo com o sacrifício da equipa B, que é para formar jogadores, mais que formar jogadores, não é para andar atrás de vitórias, com prejuízo da formação de jogadores, entendemos que lhe fazia bem ir jogar para a Primeira Liga, que lhe fazia bem jogar num clube em que têm que trabalhar forçosamente e num clube, até que toda a gente gosta e que é bom para ajudar a formação de jogadores. Agora, se ficasse no Futebol Clube do Porto este fim de época, ia andar a jogar na B. Para o ano, haveria dúvidas. Agora, neste momento, eu não tenho a mínima dúvida e já está determinado que o Rafa vai integrar o plantel. Portanto, vai recuperar alguns jovens jogadores que o Porto tem em outros clubes a brilhar. A brilhar? A brilhar, mas que foram para lá, que foram para lá precisamente para brilhar, porque se estivessem aqui, não estavam a brilhar, porque o Rafa está a brilhar, mas se estivesse no Futebol Clube do Porto, estava a brilhar na B. Mas havia sempre a dúvida se depois, a alto nível da Primeira Liga, se rendia ou não. Hoje, não temos dúvida nenhuma. Agora, é óbvio que a formação, quando dizemos vamos apostar na formação, não já estamos a apostar na formação. Só, só quem não vê a equipa B é que não vê que estamos a apostar na formação. Ou aqueles jogadores que começaram ontem. Sim, mas o Porto tem apostado na formação, mas os treinadores não. Se calhar, não chegou o momento próprio. Olha, por exemplo, o Cidose, neste momento, está como titular e bem da equipa principal e sabe qual é a categoria dele? É júnior. Ele pode estar a jogar no Sub-19. Então, um treinador não aposta... Quem é o treinador que aposta num jogador de Sub-19, por exemplo, como fez o nosso treinador, de lançar um miúdo do Sub-19 pela primeira vez no Futebol do Porto, no Estádio da Luz? Isto não é de quem acredita nos jovens? É evidente que não pode ser só esse. Temos os Francisco Ramos, temos o André, temos o Rafa, temos muitos jogadores que vão fazer parte do plantel e, obviamente, jogadores nossos, do clube, que foram emprestados como o Otávio, o tal Tavinho, como o Tavinho, como o Josué, que são jogadores de futebol com o Porto que vão regressar. É óbvio que a política tem de ser outra e, por isso, e por isso, é que no nosso programa para o ano que vem... Vamos falar dele. Vamos falar dele, mas, então, antecibando o programa do ano que vem, eu não posso ir para me ter que vou fazer um estádio, como nunca prometi, mas fiz. Não posso prometer como prometi e fiz um pavilhão. Já está feito. Não posso prometer que vou fazer uma piscina. Ela já está feita. Eu não posso prometer que vou fazer regressar o ciclismo. Ele já regressou. O que é que nós, nessa aposta na formação, nessa aposta séria, com mais condições do que temos, a nossa grande aposta para o novo mandato é fazer um grande centro de formação. Um grande centro de formação. Onde tenha condições dos jovens poderem ser acompanhados, poderem ter, lá nesse mesmo centro, ter um colégio para poderem também fazer a sua formação intelectual, um centro, entre comas, a sério. esse é o nosso grande desafio para a política de cada vez mais aproveitar os talentos e aqueles que vêm da formação, que hoje têm condições regulares, mas que, se tivessem as condições que nós esperamos que vão ter daqui a dois anos, dois anos e meio, de certeza que já teriam despontado e mostrado o seu valor mais cedo. Para isso é preciso ganhar títulos, apesar de tudo, na equipa sénior e ter uma boa equipa de futebol. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os adeptos é que vão querer ganhar campeonatos, não é? O adepto de qualquer clube que não queira ganhar o campeonato ou é maluco, ou é maluco, ou então é um infiltrado. Eu não conheço nenhum adepto do Porto Benfica ou do Sporting que não queira ganhar o título. Não é óbvio. Não conheço nenhum. Isso é óbvio. Mal de nós quando os nossos adeptos não quiserem ganhar o campeonato e não puserem isso como objetivo principal. Agora, são coisas diferentes. Uma coisa é o lado desportivo onde vamos apostar forte, já lhe disse, na qualidade e sobretudo no caráter, na identidade do Futebol do Porto. Quem não a tiver não pode estar no Futebol do Porto. Outra coisa é no investimento da formação ser fundamental e importante, ter um grande centro de formação em que já estamos a trabalhar no projeto para poder realmente dar condições e motivação a que os jovens cada vez mais adiram ao Futebol, ao Futebol do Porto e tenham condições para chegar mais cedo lá acima e nos permitir ter uma estabilidade na equipa para que não seja necessário que os jogadores tenham que sair e sobretudo não ter jogadores que quando entrem possam já estar a perguntar onde é a porta de saída. Isso é que nós não queremos. Nós não queremos fechar as portas a ninguém. Agora, não queremos que entre um jogador por aquela porta e pergunte onde é de saída. Não. Isso tem acontecido. O jogador tem que entrar e tem que estar no Futebol do Porto e tem que saber que chegou ao top e tem que saber que tem que ter caráter para justificar estar no Futebol do Porto. Depois, se aparece uma oportunidade, nós nunca cortamos as pernas a ninguém. Já agora, Presidente, Zé Peseiro é o treinador do novo projeto? É quem está a trabalhar comigo no novo projeto, a Zé Peseiro. E vai continuar? Contrato um ano e meio. Mais um ano e meio, apesar das derrotas que tem tido, não lhe atribui responsabilidade nenhuma no que tenha acontecido nos últimos tempos. Eu acho que ele, nesta última, esteve mal ao não marcar aquele penalti aos 5 minutos. Aí, eu acho que ele esteve mal. Mas se ele deu uma justificação que não tinha a Pinto, portanto, que não pôde estar. Agora, é óbvio que tem as suas limitações neste plantel e, sobretudo, tem todos os inconvenientes de qualquer treinador que pega numa equipa a meio da época. Porque um treinador que pega numa equipa a meio da época que não tenha objetivos imediatos pode trabalhar de uma maneira. Um treinador que entra numa equipa e tem objetivos imediatos tem que trabalhar à pressão e, muitas vezes, não pode pôr em prática aquilo que quer nem os jogadores que quer porque tem que ir jogando jogo a jogo. Agora, repito, com esta derrota, com esta derrota que a todos nos encheu de vergonha desde os jogadores ao treinador aos adeptos e eu sou eu sou presidente mas antes de ser presidente eu sou adepto porque eu sou presidente há 34 anos. Não foi nenhum golpe de Estado. É porque querem e porque votam em mim e porque não aparece ninguém que diga agora quero eu. Não. Eu sou presidente de Futebol Clube do Porto porque os sócios querem. Agora, mais do que presidente eu sou adepto e como adepto do Futebol Clube do Porto eu quero que o Futebol Clube do Porto ganhe mas quero dentro do campo ver as equipas a jogar como nós dizíamos à Porto. Isso eu posso lhe garantir que para o ano vai ter uma equipa que vai jogar à Porto que vai jogar para ganhar. Ganhar não é para jogar para ver o que o jogo dá vai jogar para ganhar. Agora, é evidente que há casos em que não nos deixam ganhar e isso acontece no futebol. Agora, ter a determinação tem que ser esta qualidade qualidade e caráter à Futebol Clube. O Zé Pezeiro nem está dependente da final da taça vai trabalhar ano e meio. Mas o que é que tem que ver o Zé Pezeiro com a final da taça? Se quer que lhe diga assim eu garanto que o Zé Pezeiro eu não lhe garanto nada eu não lhe garanto se amanhã o Luís Castro ou o Davé se o não sei quanto se é o guarda-reste. Este método é comestrador e confia. No futebol é tudo volátil. Nada se pode garantir. Agora, estou-lhe a dizer que é com o Zé Pezeiro que estamos a analisar a equipa que temos quem deve ficar vamos analisar estes seis jogos quem deve ficar quem tem caráter para ficar porque nas dificuldades é que se vê é que se vê o caráter das pessoas quando se ganha são todos iguais. Agora, num momento destes também é difícil para os jogadores porque em termos de campeonato eu não tenho objetivos. Agora, nestas oportunidades é que vamos ver quem são os jogadores de caráter quem são os jogadores com quem podemos contar para o bem e para o mal. Mesmo Casilhas. Todos. Todos. Não estão a individualizar todos. Não estão a individualizar todos. Estão a individualizar todos. Têm que mostrar o caráter que têm. A forma como trabalham nos treinos a forma como os jogam a forma como se vão entregar ao jogo por completo a determinação de trabalhar com um objetivo repito que é ganhar a taça não podemos admitir outra alternativa temos que fazer uma mobilização dos nossos adeptos ganhar a taça para de facto podermos entrar na próxima época logo a disputar o primeiro título que é a supertaça. Os adeptos parecem estar esclarecidos pelo menos com essas palavras deixo-me só falar ainda do poder de futebol a recandidatura de Fernando Gomes da Federação Portuguesa de Futebol já foi apaiada pela esmagadora maioria dos clubes do Futebol Porto também apoia ou mantém críticas ainda ao presidente que foi seu ex-administrador? Isso não tem nada não, claro mas ser meu administrador até podia ser atual se eu entender que um administrador atual não tem condições para terminar determinado não, só para responder se eu entender que amanhã um administrador meu propõe para concorrer a tal sítio e eu achar que não tem condições de facto nem que seja atualmente meu administrador não dou apoio mas é óbvio agora o doutor Fernando Gomes para já eu discordo e já disse a alguns clubes que me dão razão que os clubes não percebem a intenção de individualmente estar a dizer eu apoio o doutor Fernando Gomes eu apoio o doutor Fernando Gomes se existe uma liga se existe uma liga onde estão os clubes eu acho que é nessa liga que se deve estudar se se deve ou não apoiar o doutor Fernando Gomes isto é a minha opinião então para que serve a liga? quer dizer a liga traça objetivos a liga tem uma estratégia a liga sabe o que quer e cada um vai dizer por si quem apoia suponha que agora metade diz eu apoio o doutor Fernando Gomes e outra metade diz eu apoio o Júlio Magalhães e a liga? qual é o papel da liga disto? eu acho que os clubes deviam na liga discutir ver os prós e os contras da candidatura de doutor Fernando Gomes e se chegarem à conclusão de que é positiva eu acho que todos os clubes através da liga mesmo com o seu voto mesmo que alguém não discorde devem estar solidários nos interesses do futebol e se houver 15 que estão a favor e 5 que estão contra não vou dizer que os 5 é que têm razão nem que eu esteja nos 5 portanto o que eu não concordo é este clube dá o apoio sabe porquê? porque eu acho que isso que é negativo porque dá a impressão que o doutor Fernando Gomes que anda a pedir epá hoje pediu a este amanhã pediu a aquele agora fui a Leiria fiz lá um jogo internacional e o indivíduo de Leiria vem dizer que apoia que me apoia não isto não é troca de favores isto como base em segundo lugar como as listas são apresentadas pelo doutor Fernando Gomes eu tenho que saber as listas eu tenho que saber as listas suponha que sou o doutor Fernando Gomes por absurdo que me parece que já está há dois dias que vi a notícia de que não acontecerá apresentava por exemplo o senhor Vítor Pereira como candidato porque são em conjunto a presidente do conselho de arbitragem é óbvio que eu não apoiava o doutor Fernando Gomes e se calhar não estava sozinho se calhar ia ter um voto garantido mas se calhar os outros todos podiam fugir neste momento então não tem nada contra nem a favor nem contra estou à espera de conhecer as listas o elenco da federação à espera de conhecer os responsáveis dos vários uma vez que é tudo apresentado em conjunto agora como é que eu posso dizer que apoio o doutor Fernando Gomes e amanhã sai-me uma lista em que estão meia dúzia de indivíduos que eu acho são nefastos para o futebol ou para o futebol do Porto eu não vou apoiar aquilo nós não estamos a escolher nós não estamos a escolher o presidente da república estamos a escolher um presidente da federação vamos acordar então quando tiver o programa quando souber as listas quem é que o acompanha o futebol do Porto põe os interesses do futebol acima dos seus agora não sou obrigado e não estou de acordo com a estratégia quer dizer a federação inaugurou a casa a casa das seleções parece que assim se chama parece que não tem casa mas chama-se a casa das seleções segundo ouvi as declarações do doutor da ilha era para ter um hotel que era a casa das seleções não há hotel há uns campos de treino e uns escritórios mas é vamos lhe dar o nome pomposo da casa da seleção mesmo não tendo casa a mim choca-me ler as declarações do seu presidente da federação que diz estão 80% pagos ou 70% pagos o resto que falta pagar vai ser pago com o dinheiro dos jogos particulares da seleção então quem é que está a pagar? de quem são os clubes que vão à seleção que ficam sem poder fazer jogos que tem que lhes pagar o ordenado que não os utilizam que correm os riscos os riscos de lesões e depois vem-se a dizer está pago é com os jogos particulares da seleção pronto ótimo eu também se tiver se eu vou fazer um programa na Porto Canal fantástico de variedades como com os artistas dos outros vai mantendo algumas exclusões mas ainda assim admito também que tem feito um bom trabalho a nível de seleções e na federação o Cristiano Ronaldo acho que sim acha que só? não, não só eu acho que Portugal tem Portugal primeiro para não haver dúvidas o Fernando Gomes tem todo o Fernando Santos tem todo o meu apoio entendo que foi muito bem escolhido é um homem fantástico de trabalho independente da amizade que nos une não fala pela amizade fala pelo seu caráter pelo seu trabalho agora é óbvio que nós temos que ter a consciência de que Portugal ganha e Portugal fará o europeu ninguém tem dúvida fará o europeu conforme o Ronaldo estiver porque o Ronaldo o seu melhor do mundo o seu segundo o seu terceiro não discuto agora é evidente que o Ronaldo como o Messi como os grandes craques como o Robin é que fazem a diferença se o Ronaldo tivermos a felicidade do Ronaldo estar bem nós podemos até ser campeões porque Portugal temos que ter a noção tem jovens com valores tem jogadores que já não são novos que tiveram o seu valor e ainda tem algum tem um Ronaldo superstar e depois tem um jogador a nível europeu de primeira qualidade que o João Moutinho e se esses dois estiverem no pleno estiverem a render o máximo Portugal pode aspirar a muita coisa agora não é por influência do doutor Fernando Gomes que o doutor Fernando Gomes não pode ser responsabilizado se o Cristiano Ronaldo não estiver em forma agora esperemos que esteja e ele com a sua capacidade de trabalho de certeza que vai estar agora não é por aí não é a minha divergência não tem nada a ver com a seleção agora o que me choca repito é saber é saber que os clubes que têm as dificuldades que têm e que os jogos particulares da seleção não vai ser para ajudar os clubes não vai ser para os compensar da perda dos jogadores vai ser para pagar a casa das seleções eu fico muito contente sobretudo quando houver a casa das seleções eu fico muito contente agora gosto muito que você que você tenha uma casa ótima agora que não seja paga com o meu trabalho Presidente estamos na reta final falou das listas da federação que vai esperar por elas e os adeptos esperam também pela lista que vai apresentar com quem vai a estas eleições no próximo dia 17 e porquê temos já os nomes que vamos podendo ver mas quer apresentar já agora vai fazer muitas alterações na sua direção eu sou obrigado a fazer muitas alterações porque o estatuto em vigor quando eu fiz a última direção permitia-me ter 14 vice-presidentes e 10 diretores 24 uma comissão um grupo de advogados e até de magistrados juntaram-se e fizeram um modelo do novo estatuto e esse modelo em que eu não interferi em nada em nada tive conhecimento porque não quis para que não viessem dizer no facto de eu me vir a recandidatar que estava a fazer um modelo para mim esse modelo foi a uma assembleia geral ou a várias assembleias gerais para ser discutido e aprovado houve as alterações que entenderam fazer e eu não dei a opinião em nenhum parágrafo porque não quis interferir para não pensarem que eu estava a mudar e o que decidiram foi que esses 14 vice-presidentes passavam a 6 e os 10 diretores passavam a 6 portanto isso obrigou-me logo a ter que fazer uma limitação das pessoas que estavam e a formar com outro sentido e com outra imaginação então dividi o clube em 6 setores o setor financeiro de que é vice-presidente responsável do doutor Fernando Gomes o setor jurídico de que é responsável o doutor Adelino Caldeira o futebol de formação dado que o futebol da A e da B não pertence ao futebol do Porto é da SAD e na SAD tem a administração do Sr. Reinaldo Teles que é o administrador juntamente com a TEL responsáveis pelo futebol profissional portanto não tem nada a ver com a formação o ser entero depois outro setor o património que engloba o estádio o pavilhão o museu que é o engenheiro Eduardo Valente as casas filiais e delegações que o vice-presidente é o Sr. Alípio Jorge e depois tenho um novo um novo grupo que é o planeamento o planeamento e as as realizações o estudo o estudo de de novos de novos trabalhos de novos novos empreendimentos que é o professor Gomes Emílio Gomes o professor Emílio Gomes da CCDRN sim será o responsável pelo planeamento dos novos dos novos projetos é assim que se chama portanto são esses seis os vice-presidentes todos os seis vice-presidentes depois tenho seis diretores e o critério para a escolha desses seis diretores foi considerar que há quatro modalidades que há quatro modalidades de grande importância que cada uma terá um diretor que é no handball o doutor António Borges que é no basquetebol o Vitor Hugo que é no hockey em patins o Eurico Pinto se mantém e que é na natação o engenheiro Luís Fernandes portanto estes são quatro dos seis cada um com a responsabilidade da sua modalidade e depois tenho um diretor para as relações institucionais que é o doutor Faria de Almeida e depois criei também uma novidade que é o seguinte eu sou muito sensível eu volto a dizer eu antes de ser eu antes de ser presidente e antes de ser diretor e antes de ser seccionista porque eu tenho 34 anos de presidente e 7 de diretor do clube e 10 ou 12 como seccionista antes de tudo isso eu era adepto se eu não fosse adepto não tinha sido nada nem queria ouvir falar nisso agora sou adepto e como adepto eu sinto e magoa-me sobretudo quando às vezes dou razão de ouvir comentários não é de jornais não é os jornais a dizer nem as encomendas dos jornais não ouvir adeptos mesmo a sócios mesmo que sobretudo a sócios que se perdeu o conceito de sócio que o Fetólico do Porto trata os sócios como clientes e eu isso magoava-me magoava-me porque também como sócio se me dirigisse a pôr um problema ao Fetólico do Porto não queria ser tratado como um cliente não quer dizer que os clientes não sejam bem tratados tem que ser mas é óbvio que é outro nível de outra maneira e para isso é que nós temos a Porto Comercial então eu entendi que devia arranjar um diretor que é o provedor do sócio o senhor amanhã é sócio o senhor amanhã amanhã não espero que tenha as cotas em dia o senhor o senhor é sócio e o senhor tem um problema e o senhor tem um problema não é agora dizer que estava a chover na casa de banho que isso tem são os serviços para isso agora o senhor tem um problema tem uma questão tem uma coisa que não lhe agrada e o senhor não se vai dirigir a Porto Comercial a Porto Comercial vai atender os clientes tanto faz que sejam sócios é o provedor de sócios e entendi que para esse lugar tinha que ter uma pessoa com perfil que sentisse o futebol do Porto desde pequenino e então escolhi o Rodrigo Barros Rodrigo Barros que é Rodrigo Pinto Magalhães Pinto de Barros que é neto do meu antigo presidente Afonso Pinto Magalhães portanto é um homem que nasceu no futebol do Porto é um homem que sabe o que é ter a paixão que herdou do seu avô pelo futebol do Porto que tem a sensibilidade para saber que um sócio que se dirige com problema como sócio não é um cliente é um sócio e então ele convidei-o e ele aceitou e penso que se vai preencher uma lacuna importante de um sócio que quer falar quer pôr um problema à direção quer dialogar e ele será o responsável e manterá um serviço para além disso como novidade tenho digo infelizmente porque é por falecimento do do doutor Sardoeira Pinto tenho o prazer e a honra de ter como presidente da Assembleia Geral a partir do dia 17 o juiz conselheiro Matos Fernandes que foi secretário de Estado da Justiça e que será o futuro presidente da Assembleia Geral do Futebol do Porto mantendo-se no Conselho Fiscal o doutor Paulo Nunes de Almeida presidente da essa é a sua equipa o programa já foi mais ou menos apresentado ao longo deste programa uma nova academia um reforço do plantel da equipa de futebol uma equipa de caráter isso é que é fundamental uma equipa de qualidade e de caráter uma equipa de caráter e uma direção que é outra das críticas que se faz só para terminar mais interventiva há quem diga que o Porto nos últimos anos a sua estrutura tem estado muito apática e enfim pouco interventiva no panorama do futebol português não sei o que isso quer dizer não posso não lhe posso dizer naturalmente que se são diretores do futebol com o do Porto a intervenção que tem no futebol português é olha não estou de acordo porque por exemplo um vice-presidente do futebol com o do Porto é dirigente da liga portanto se a liga não é o órgão que dirige o futebol profissional e é-o como é que não estamos interventivos se da direção da própria liga temos um vice-presidente do futebol do Porto a fazer parte é óbvio que não posso não posso estar de acordo agora naturalmente que tenho uma coisa é que os meus diretores e tenho gente de grande nível como sabe que já 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 tiveram cargos políticos de relevo e que estão no futebol do Porto não para se pôr de bicos de pés mas para servir o futebol do Porto e permita-me que lhe diga uma coisa permita-me que lhe diga uma coisa que a mim que a mim me tocou profundamente profundamente eu tinha 14 vice-presidentes e tinha que baixar para 6 queria dentro dos projetos dos novos projetos queria que fizesse parte o professor Emílio Gomes portanto eram só 5 mas eu necessitava de outros que eram vice-presidentes e quando eu falei a esses vice-presidentes que precisava deles estamos a falar por exemplo do Dr. Faria de Almeida que foi secretário de Estado da Saúde estamos a falar do Dr. António Borges que ainda hoje é deputado no Parlamento é deputado no Parlamento estamos a falar do Vitor Hugo que é o nome que tem a estátua no museu e que aceitaram que aceitaram passar a diretores porque é assim que o estatuto exige e disseram nós estamos para servir o Futebol Clube do Porto não é para nos pôr em bicos de pés estamos onde o se precisar e sentir que somos úteis ao Futebol Clube do Porto é preciso é preciso ter realmente amor ao Futebol Clube do Porto e estar interessado num momento destes de crise é muito importante e significativo e demonstra que esta direção não entra por entrar sabe as dificuldades aceita estar vai estar vai estar coesa e vai cumprir os seus objetivos não tenho a mínima dúvida Presidente Jorge João de Pentecosta muito obrigado fica aqui ficam aqui os esclarecimentos que os adeptos também esperam de si da direção e do Futebol Porto num momento muito difícil muito boa noite vamos aguardar pelas eleições do dia 17 e também pela próxima temporada e já por esta ainda assim já começou a próxima temporada ao que disse aqui este debate esta entrevista fica aqui a seguir um debate com Cristina Azevedo Manuel Serrão o diretor do Jornal dos Jogos José Manuel Ribeiro para fazermos o rescaldo desta entrevista uma entrevista que seguiu através do site portocanal.sa.pt e do app oficial também do Futebol Clube do Porto cujo debate vai continuar a poder seguir espero que tenha ficado esclarecido se não com todas as questões pelo menos com aquelas que são mais prementes naquilo que é a atualidade do Futebol Clube do Porto já a seguir o debate boa noite presidente boa noite e até uma próxima oportunidade